Uma moradora do setor Sol Nascente, em Goiânia, viu quando um homem chegou de carro e roubou a lixeira que ficava na calçada. Pois é, os vizinhos dizem que andam roubando qualquer coisa por lá. Já roubaram hidrômetros, que são aqueles medidores de água, e até câmeras de segurança que são instaladas para evitar os roubos. As imagens mostram o momento em que o carro passa, levando várias lixeiras na carroceria. Uma delas ficava em frente à casa da Amanda. Ela conta que chegou a ver o furto. Quando eu vi, ele estava carregando a minha lixeira e colocou dentro do carro dele. Só que o carro dele também tinha mais lixeiras. Eu deduzo que não foi só a minha que ele roubou. Deduzo que ele vem de outros setores roubando outras lixeiras também. Eu gritei, ele viu que eu gritei, porém ele não me deu ouvido, entrou no carro mais que depressa e saiu cantando pneu. As imagens foram registradas por câmeras de segurança da casa dos vizinhos. Nelas, é possível ver também que o carro do homem que furtou a lixeira já é preparado para carregar ferro. Revoltada, a Amanda diz que já viu de tudo na vida, mas furto de lixeira foi a primeira vez. Roubar a lixeira foi a primeira vez que eu vejo que acontece também comigo. Dona Maria mora no setor sol nascente há mais de 35 anos. Ela conta que além das lixeiras, os criminosos furtam de tudo no setor. Você vê o pessoal aqui subindo nos postes, roubando câmara. O meu hidrômetro, o ano passado, eles levaram o hidrômetro lá de casa e de outras ruas aqui embaixo também. Os vizinhos reclamam da falta de segurança no sol nascente. E para piorar, eles contam que à noite o bairro não tem iluminação, o que facilita a vida dos bandidos. Tem muito usuário de droga. Então, eles roubam as meninas à noite que vão para a faculdade. As meninas que estão chegando à faculdade. Inclusive, esses dias mesmo, a menina foi assaltada na minha frente e eu não pude fazer nada, infelizmente. Durante o dia, as ruas do bairro são até tranquilas. Mas à noite, por causa de uma faculdade que fica logo aqui atrás, o movimento é muito grande. Principalmente de carros que ficam estacionados dos dois lados da pista. E é justamente por isso que esta região acaba atraindo muitos criminosos. Que quebram vidros, furtam objetos e até veículos de alunos aqui da faculdade. Quem mora aqui vive com medo e diz que sair de casa em qualquer horário está ficando complicado. A gente tem um horário para chegar aqui no setor. A gente não pode chegar num certo horário porque a gente fica com medo, entendeu? Amanda, a dona da lixeira furtada, diz que o prejuízo é grande. Muitas pessoas acham, ah, mas está reclamando por uma mera lixeira. Gente, a gente não tem um ano e meio que trocou essas lixeiras porque a gente aluga as casas aqui. Então a gente também quer dar uma melhoria, um conforto para os nossos inquilinos. E não é barato. Você tem que gastar com um monte de obra, tem cimento, tem as lixeiras que não são baratas. Quem mexe com isso vai entender e vai saber o meu posicionamento. Hoje é uma lixeira, amanhã vai ser o quê? Nossos eletrodomésticos aqui dentro das nossas casas? A gente não tem um medo de paz, de sossego? Tchau. Tchau.